Cara, essa build é insana, ela é perfeita até pra baby killer utilizar, pois você vai virar uma máquina de batalha. O mais no tier 3 já é normalmente mais rápido, porém a ideia é deixar ele mais rápido e afrontoso ainda. Nós vamos utilizar o addon dele que aumenta em 30 segundos o tempo do tier 3, com o addon de pegar esse tier 3 ainda mais rápido. Eu enganei você, vai ajudar a gente a pular janelas mais rápido que o normal, força brutal vai deixar a gente quebrar paletes mais rápido ainda, e o combo furo espiritual com resistência deixa a gente se livrar de um palete instantaneamente, caso nós tenhamos quebrado dois paletes antes. E aí você vai tomar um stand de propósito que vai acontecer isso aqui, ó. 3, 2, 1... Oh, shit! A ideia da build é forçar pressão através de chases instantâneas, não vamos dar nem tempo pros sobreviventes respirarem. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos pra cima, vamos pra cima deles. Ai, meu pai, eu vou chegar no gen, já vão ter terminado. Então, tudo aqui. Caralho, meu c... Que tinha 3 caras aqui, velho. Aí é foda. Perdão, meu francês. Perdão, meu francês, bora pro zingas. Mas os caras estavam todos no mesmo genos, velho. Aí o mais de batalha vai ter que despirocar aqui pra cima dos malucos. Não tem como, né? Aí. Vamos atrás dele? Aí, menino. É o mais de batalha, velho. Pô, muito forte. Tiraram o cara já do gancho? Os moleques são brabíssimos, viu? Corre. Corre atrás deles. Mais de batalha. Vai, menino. Deve estar fazendo gen, rushando gen. Adoidada. Dá um jeito de fazer aquele cara entrar no struggle. Ou pegar essa bichinha que tá me dando muito stalk. Gostei dessa opção de pegar ela. Opa! Salve! Salve! Tudo safe? Morreu já. Se matou essa partida aqui. Eu acho que já foi, mas... E partida aqui. A gente vai só finalizar, então. Só aceite. Só aceite. Só aceite o mais de batalha. Só aceite, velho. É tipo jogar no easy mode, velho. O mais de batalha é muito forte. Meio que eu vou deixar esse totem aí, porque vocês podem se curar. Não tem problema. Eu tenho o Stradown, né? Olha, dois rapazes. Cadê o meu Spirit Fury? Eles não droparam o Palette o suficiente, não? Foi? Ok. Tem dois caras aqui, hein? Olha, eles estão voltando pro gancho, né? Llythe. Vamos sugar os dois aqui agora. Perdão o meu francês. Perdoe o meu francês. Deixar ela 9-9. Sentimento de desespero de ficar 9-9 por mais é... É complicado. Complicado, eu sei. Eu entendo. Eu entendo. Mas alguém tem que fazer isso. Vai pra ganchota. É o Travas. Vamos bicar esses genos aqui. A gente alcança ela rapidamente. Uh! Boys! A mini explosiva. Podia até ser a build do Pai Fits de... De ainda tabacar o gen, né? Quebrar aqui só pelo menos. Os tunas. Olha ela. A gente pega, viu? Ainda. Delícia. Delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia. Delícia. O que eu lembrei dessa música do nada, né, velho? O que eu tô querendo dizer com isso? Não sei. É o mistério do Pai Fits, né? Tu tem agilidade também. Tu tá indo pra um lugar onde não tem pallet, mas tudo bem. Eu quero tomar uma pallet na cara. Me dá uma pallet na cara. Me dá uma pallet na cara. Boa. Boa, 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 boa. Ai, que delícia de pallet. Spirit Fury muito bom, boys. Bacharelado de teologia? Tem, pô. Como é que você acha que se forma um padre? Teologia, pô. Botaram totens. Os caras botam totens, viu, boys? Era bom de botar totens. Será que eu ainda consigo pegar? Não sei se eu consigo mais pegar, não. Nela eu não consigo, não. Tenho que pegar outra. Eita, tem um ali, ó. Que não foi nem sugada ainda. Com todo respeito da palavra. Tem um aqui que não foi nem sugada ainda, ó. Oi. Tu só vai ser... Tu só vai me dar poder, manhã. Que eu não te quero, não, necessariamente. Não necessariamente tu. Eu quero é que tá rilada, pô. E que tá dead on hook, claro. Vixe, se tu não tivesse... Tá aberto tanto, eu acho que tu sobreviver. Não é estranho, não é estranho. Eles tão se curando contra o mais? Acho que eles vão começar a se esconder, boys. Perdi tempo chutando genas. Tem mais o que fazer aqui, não, não é? Tchau. Bixinho. Acho que o último vai jogar stealth safe pra pegar hatch. Se eu fosse um survival safado, ó. Um offeng em mim. Onde eu estaria. Onde eu estaria. Nem cortei o caminho. Olha, ainda dá pra dar um pouquinho desse lugar. Mas acho que não dá pra pegar mãe, não. Será que a gente dá um grab nela? Não dá. Hum, acho que eu pego mais uma vez, hein? Na armada. Oxi. Como é que ela se curou? Se levantou, nem fudendo. Ali é a outra. Uma aqui, outra ali. Cara, ainda tão fazendo a partida se estender. Vai pular? Não vai, correr direto. Insta riu? Será? E aí, boy? Boy, 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 boy. E aí? Não tem nada, bichinho. Não tem nada aí. Tinha essa palette, né? Mas não tem como. Se curou, a bicha. Se eu fosse uma hatch, eu espanaria onde? Tá aqui no meio. Não conseguiu, a bichinha. Vamos tomar uma paletada. Spirit Fury? Muito bom, velho. Tá bom que o mais de 100 C no Tier 3 não é a mesma coisa, mas... Ainda é a guardia. Isso deve estar tudo, tudo... Oxi, tudo aqui, boys. Tudo aqui, ó. Oi. 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 Que estoque gostoso, mas... Oh, Dwightzinho. Dwight. Eu tô te vendo, Dwight. Eu tô te vendo, Dwight. Dwight. Ó, o Dwight me deu uma sugada tão maravilhosa. O que é isso, meu filho? Calma. Acho que eu suguei o Dwight todinho já. É uma atrás de outro. Quer dizer, estão aqui em cima, ó. Oi, meu Deus. Tu desceu, foi? Eu ia lá em cima checar, velho. Como é que vocês estão? Tu desceu, foi? Deixa eu quebrar esse aqui. Tá seco já. Tem alguém em cima aqui? Tem. Eita, o susto que ele deve ter tomado, meu pai. Sprint bosta. Toma. Vamos botar ele no gancho, rapidão. Tem dois caras ali. Dois caras atrás aqui. Eita. Tu é gaiato, né, velho? Tu é gaiato. Olha ele aí. Vamos testar a build nele. Vamos testar a build nele, boys. Se ele piscou a lanterna, se ele tentou dar save, é porque ele é pro player, boys. Se ele piscou, é porque ele é pro player. Se ele piscou, é porque ele é pro player. Deu ruim, boys. Deu ruim, deu ruim, boys. O mais de batalha, boys. O mais de batalha é muito forte, cara. Não tem como. Não tem como. Vai. Eu nunca botei gente no gancho tão rápido assim. Corre, menino. Corre. Corre porque o pai fixo tá com fome. Ninguém pra cá. O que foi isso? Tinha alguém aqui? Tu tá com deliverance? Ah, o Zé Mateus. O Zé Mateus, pô. Errou. Bacana. Errou ao vivo. Errou. O que é isso? O cara tentou. O cara tentou no pai fixo. Logo é save. Malandríssimo, né? Malandríssimo. Ah, a gente pega. Pegamos. Será que tem outro pronto aqui? Não tem, né? Não tem. Ok. Ok. Ok, dois free hits. Vamos sugar de novo. Ok, ok. Ok. Espirito Fury em 3, 2, 1. Oh, shit. Oh, shit, boy. Tinha muito forte, muito forte, muito forte. Os caras tão tentando trollar. A gente caiu contra um squad troll. O cara entrou no armário ali, não foi? Não, entrou não. Olha aí, ó. Olha aí, ele ali. De lá, esse, né, boy? Vamos atrás, vamos atrás. Não, ele voltou. Ele voltou pra lá. Acho que eles... A gente se perdeu, né, boy? Faz parte, faz parte. Tunelando sem dó. Eu nem sabia que eu tinha tunelado. Eu juro, eu juro que não foi tipo... Ai, vou tunelar. Vamos tunelar. Eita, que gente bosta forte. Quebra, menino. Quebra essa pallet. Acho que eu não vou conseguir pegar ele a tempo, não. Uh! No limite do tier 3. Porra, tu foi comido, hein? Na moral, na moral. Que isso, velho. Que isso. Muito forte, boy. Foi. Muito forte, boy. Farma, farma, farma. Farma, farma. Farma, pô. Olha lá. Acho que ainda tem um restinho de tier 3 aqui, hein? Ok. Olha. Olha. Jogou nice, jogou nice, jogou nice. Jogou nice, velho. Jogou nice, jogou nice. Jogou nice. Tá botando um totem aí, pô? Qual é? E aí, Dwight? Salve, Dwight. Onde você tá? É W, Dwight. É W, Dwight. É W. É W, Dwight. É W, Dwight. Ainda vou te levar pra outro lugar. É shadow step, velho. Que os caras tão usando shadow step da cima de moi. É foda. Pelo menos o Dwight a gente vai tentar buscar. Vai tentar dar... Pulou? Vai buscar, vai buscar o Dwight. Oxi. Já entrou no armário? Qual é, Dwight? Acabou o tier 3. A gente sabe onde é que tá o outro. Onde é que ele tá? Que eu não achei. Ele tá jogando stealth, né? Aí. É, não tem como, bacana. Não tem como, boy. É o fim, boy. Quais são suas últimas palavras, Jake? É isso. GG. Eu gostei dessa build, velho. O mais de batalha. É muito forte, cara. Pô, eu sou o mó ruim de chase. E a gente tava fazendo chase rapidinho, velho. É, pessoal. Essa build é insana. Virou minha build favorita demais por enquanto. Se eu conseguir fazer isso e eu mal jogo de killer, bota o pé que você vai amassar com essa build. Ligue todas as notificações para não perder os próximos vídeos e eu duvido você clicar no vídeo que tá na sua tela. E não esqueça da sua água, dos seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Vejo vocês no próximo vídeo.